Olá, meu nome é Adler, eu trabalho na inteligência de mercado da Co-Action, que é uma roda de empresas com soluções e serviços focados na experiência dos clientes, com implantação de CRMs, chatbots, urnas inteligentes e consultoria também. O grupo tem passado por um crescimento muito grande, a gente acabou de abrir nossa primeira operação nos Estados Unidos e a demanda por informações para apoiar decisões de negócio nunca foi tão grande. Nesse sentido, a gente tem feito cada vez mais estudos de mercado focado em setores, tendências, tecnologias e também para geração de demanda. E é aí que o Emis entra como parceiro estratégico da gente, nos auxiliando em todas essas frentes. Uma variedade muito grande de fontes renomadas, cobertura de diversos setores alvos e informações confiáveis nos permitindo monitorar o mercado e acompanhar tudo de relevante que acontece no nosso setor. Com o diferencial de permitir que a gente acesse uma plataforma única, com fácil utilização e utilização também em qualquer local, tudo aquilo que é importante para a gente nesse momento.